e hoje momento que estou gravando esse vídeo são sete horas e cinquenta e sete minutos do dia vinte do quatro de dois mil e vinte e no dia de ontem é o Brasil tá envolvido aí uma série de protestos e uma parcela da população né com certos objetivos obscuros lá tinha também né o fora bolsonaro acendendo aí ao treino e tópicos mundial eu acho que chegou o primeiro lugar mundial é o fora bolsonaro hashtag fora bolsonaro e tinha mais assuntos relacionados também ao coronavírus mais questões políticas tudo digno de atenção é cara mas às vezes você vai falar sobre isso e não tem como você simplesmente não se revoltar não se indignar não ficar até a processo irado e isso se reflete às vezes também na forma de se expressar aqui eu quando vou me expressar eu falo os palavrões às vezes eu me exalto eu sou um crítico mais agressivo eu ofendo mesmo com alguns termos e não tem como falar você diferente disso cara eu acho que até natural e inclusive é saudável você se expressar dessa forma porque senão você sei lá cara você explode você acaba desistindo de tudo você começa a pensar que é melhor não fazer nada não posso nem falar nem xingar os caras é porque tá uma bagunça que tá acontecendo hoje no Brasil e às vezes eu venho aqui e falo não é muito do governo bolsonaro esse governo bizarro aí no poder e eu faço isso com certa propriedade inclusive nas minhas críticas mais agressivas a galera se identifica muito quando eu tô xingando quando eu tô ofendendo quando eu tô fazendo piada e eu sei que isso incomoda um certo nível do gado é aquele gado que se dedica a ficar nas redes sociais vasculhando quem fala mal do Deus dele do bozo deles para poder criticar de volta tá diminuindo cada vez mais o número desses imbecis só que aqueles que ainda resistem eles são ferrenhos são militantes ativos chegou a passar vergonha serem humilhados mas eles não preservam nada da própria imagem o negócio deles é salvar a imagem do Deus deles ainda que eles tenham que sacrificar a vida própria deles e na boa cara olha só né o mundo inteiro no dia de hoje nesses últimos dias sei lá mês né mundo inteiro focado e atento no enfrentamento né a pandemia do coronavírus só se fala disso tá as notícias preocupantes cenas tristes que a gente acompanhou ao redor do mundo mundo momentos difíceis para algumas pessoas e o Brasil tá como nesse momento galera a mesma pergunta que eu já fiz dias atrás para vocês em meio a tudo isso que acontece o Brasil tá fazendo o que nesse exato momento a galera tá de novo indo às ruas primeiramente debochando é desacreditando minimizando é desafiando o coronavírus sabe o desrespeito com as vítimas é algo assim absurdo não só interna mente aqui quando a gente tem acesso àquelas imagens mas que o restante do mundo cara o mundo inteiro em alguns pontos chora é a perda das suas vítimas a tragédia que acontece lá é com os milhares de mortos o pânico é o colapso da saúde o desespero das pessoas e a galera aqui no rio ou em São Paulo ou em Brasília fazendo festa indo para a rua comemorando carnaval sabe cara é absurdo é absurdo e a coisa continua porque parece que ao invés da galera se tocar que tá fazendo bobagem tá fazendo besteira que estão passando vergonha estão envergonhando os brasileiros não eles se empolgam cada vez mais é um negócio maluco cara a gente tá falando de pandemia de um vírus mortal matando né sei lá milhares de pessoas e inclusive no Brasil só que a galera tá fazendo além de debochando do vírus inclusive consequentemente das vítimas a galera aproveitou o momento para pedir ditadura no Brasil e olha que absurdo cara ela tava na rua ontem aqui no Brasil pedindo intervenção militar pedindo aí circo né gritando mito gritando bozo e deusando o cara sabe eu não consigo entender no Brasil se você não se revolta com essas coisas eu não sei mais o que pode te revoltar tudo isso incentivado por um líder imbecil né o imbecil mor que é o cara que tá lá no poder ele incentiva porque ele acaba se beneficiando é em prol dele o presidente da república do Brasil né incentivando e comemorando junto com a galera né além do deboche com o coronavírus né convocando a sua militância para ir nas ruas pedir ditadura o que acreditam em vocês vocês estão aqui o que acreditam no Brasil nós não queremos negociar nada nós queremos reação pelo Brasil o que tinha de velho ficou para trás nós temos um novo Brasil pela frente todos sem exceção do Brasil tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de estar que ele merece e acabou 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 a época da patifaria é agora o povo do poder nós com direito vocês tem a obrigação de lutar pelo país de vocês contem com o seu presidente eu tenho certeza que o povo do Brasil tem que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro eu tenho certeza todos nós juramos um dia da vida pela pátria e vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil cheia da velha política o chefe da democracia brasileira que só foi eleito no processo democrático vamos acreditar que foi legítima a eleição apesar de toda manipulação durante a campanha a fakeada e coisas e tal mesmo assim o cara foi eleito no processo democrático e hoje ele pede ditadura e convoca a galera que estava junto com ele a pedir uma ditadura sabe a galera usa o seu direito de livre expressão é para pedir a de cinco ou seja, pedir a censura não dá para entender essa galera aí e as vezes você vem aqui e detona o Bolsonaro detona o Bolsonaro as vezes você xinga mesmo os caras como eu falei para você é natural sabe é normal fazer isso mas os caras eu não consigo eu fico pensando nas palavras para usar aqui com vocês eu não consigo as vezes vem um cara aqui no comentário e fala assim respeita o Bozo respeita o presidente respeita a democracia porra o cara está indo para a rua pedir ditadura pedir aí cinco e pede respeito à democracia respeito ao presidente ah mano vai tomar no cu é isso mesmo eu posso falar isso porque meu canal já é desmonetizado mesmo deixo nada para ninguém não preciso de nada de ninguém nessa porra aqui você tem noção do que está acontecendo no Brasil? me diz você se tem como simplesmente ignorar isso isso tudo que está acontecendo se tem que simplesmente como você deixar para lá tolerar aceitar a si mesmo e não dá para fazer nada não tem como não tem como você não se indignar não tem como você não se revoltar além do processo natural de qualquer pessoa que raciocine um pouquinho não tem como você simplesmente passar por cima disso e olhar para o outro lado como alguns pedem eu vejo nos comentários a galera não, mas você só fala disso você só fala de coisa negativa fala de coisa boa ou seja, você quer ter o olho para o outro lado procurando algo bom ilusório fútil superficial o que vai facilitar o processo do lado ruim porque ele fica livre sem crítica sem cobrança sem monitoramento eles ficam livres para proliferar e fazer o que quiserem crescer sem controle ou seja olhar para o outro lado procurando o lado bom é facilitar o lado ruim crescer só que tem gente que não consegue ver isso é incapaz de ver isso sozinho e a gente chega ao ponto de você vir aqui criticar esses bizarros que estão no poder esse monte de insano apoiando aquele monte de lixo e o cara ainda pede respeito à democracia e no mesmo dia ele está na rua pedindo ditadura ou seja pedindo para acabar a democracia sabe resumindo o cara quer que você respeite o legítimo direito democrático dele de ir às ruas protestar pelo fim da democracia pelo fim dos seus próprios direitos não dá cara não dá não dá para fazer isso sabe e o mais perigoso que eu percebo hoje é diante desses protestos essas manifestações essas postagens que eu vejo nas redes sociais que é uma espécie de termômetro da opinião pública que o cara mostra quem ele realmente é através das redes sociais ele não precisa estar presente diante das pessoas olhando do olho de ninguém para falar as merdas que eles falam aqui então você sabe realmente o que a pessoa está pensando muitas vezes aqui ele acha que o anonimato protege ele e tem uma certa segurança já que não precisa se expor então eu vou falar a merda que realmente está dentro de mim e na rede social você vê tudo isso e eu percebo que cada vez mais eles vão se sentindo mais à vontade em promover esse tipo de movimento de ir às ruas ou de fazerem movimentos através de rede social pedindo ditadura pedindo AI-5 pedindo intervenção militar pedindo um golpe é isso que eles estão fazendo eles estão pedindo para o presidente deles para a rainha louca deles comandar um golpe olha que absurdo cara e nós nós aqui os normais as pessoas conscientes a resistência o que a gente pensa diante disso os caras estão lá cada vez mais crescendo ficando à vontade para bater nos outros na rua sai fora sai fora sai fora sai fora sai 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 fora 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 ordinário filha da puta filha da puta filha da puta para ameaçar, apontar armas, é tentar agir, intimidar, é ameaçar as pessoas, é isso, os neofascistas estão todos à vontade na rua hoje, é cada vez mais, inclusive, e nós aqui, cara, o que a gente faz? A gente não tem como nem criar um grande movimento de ir para as ruas e combater um protesto dele, ou seja, fazer um protesto contra outro protesto, a gente teria que ir para as ruas para defender a democracia, mas olha só que coisa absurda, a gente vai para as ruas defender a democracia, correto? E nesse momento tem uma galera defendendo um golpe contra a democracia, mas se a gente defende a democracia e vai para as ruas pedir isso daí, a gente acaba sendo julgado, e já é um esquema deles, e é um argumento pronto, uma desculpa, um jeito de jogar as coisas contra a gente, distorcer o movimento, se a gente for para as ruas pedir para defender a democracia, ou em nome da democracia, eles vão dizer que a gente está defendendo os inimigos do Bolsonaro, vai dizer que a gente está defendendo o Congresso com Maia, com Alcolumbre, vai dizer que a gente está defendendo o STF com, por exemplo, Barroso, defendendo com Gilmar Mendes, sabe? E quem tem vergonha na cara, jamais faria isso, você não vai jamais às ruas defender Dória, Witzel, esses políticos canárias que hoje são inimigos do Bolsonaro, e fica uma situação, fica uma circunstância ruim, inclusive para a resistência nesse momento, porque você não pode ir às ruas defender a democracia, porque a democracia está controlada por um bando de corruptos bandidos, mas do outro lado você acaba deixando os neofascistas ficando à vontade para cada vez mais pedir um golpe, para derrubar essa democracia, ainda que corrupta, para colocar um poder mais corrupto ainda no comando, a gente chega naquele ponto de ter que escolher qual o vilão menos pior, então não dá, é até ruim para a gente aqui ir para as ruas pedir a defesa dessa democracia que está aí, democracia induzida, manipulada, de fachada, cheio de bandido no comando dela, mas do outro lado o que a gente vai deixar os caras dar um golpe à vontade? Vai ficar a vontade para pedir ditadura aí cinco? Eu não consigo, cara, a gente está metendo o beco sem saída, e é por isso que eu cada vez mais chego à conclusão de que o que resta para a gente aqui da resistência, a resistência legítima, não da esquerda corrupta, não do esquema, da estrutura totalmente podre, lixosa, e muito menos dos neofascistas. A resistência legítima que somos nós aqui, eu acho que a gente não tem outra oportunidade ou outra opção do que fazer uma revolução, cara, e para fazer uma revolução nesse momento no país é guerra civil, a gente está partindo para uma guerra civil, E nesse momento a resistência legítima, ela vai lutar praticamente em três frentes, o que torna quase que impossível o nosso trabalho, a nossa batalha. A gente não pode jamais desacreditar da causa, simplesmente abandonar e ficar como covardes, como muitos deles fazem lá, mas a gente está num momento complicado, cara, Porque a gente vai ter que enfrentar os neofascistas, todos assanhados pelo poder, com o apoio inclusive da cúpula militar maçônica, A gente vai ter que enfrentar a estrutura democrática já corrompida, cheio de Rodrigo Maia, cheio de João Dórias, Witzels, está cheio desses lixos lá. Doidos para substituir um pião lixo por outro pião lixo. É mais ou menos isso. Então a gente vai ter que enfrentar esses caras também, e a gente vai ter que enfrentar uma militância burra na rua. Não bastasse a gente enfrentar os grandes poderes, seria o executivo, com os militares de um lado, e enfrentar outros, como os congressistas e o STF, Também de outro lado, seria uma segunda frente. Na rua a gente vai ter que enfrentar uma militância burra neofascista. É um bando de mariquinho, um bando de covarde, que gosta de se apoiar e se escorar nas armas dos outros, gosta de bater em mulher, gosta de ser covarde, Vindo em cima do bolinho, para ganhar no volume. Na hora que o Chico Atestrala está correndo pedindo e chamando a mamãe, olha aí. Ninguém queria se aglomerar, mas agora, como impediram o nosso passeato, o nosso movimento... Já, você está preso. Não sei. Por que eu estou preso? Você está preso. Agora, meu filho... Vai aí! 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 Vai me levar! Vai me levar! Mas, cara, olha só a nossa situação. A gente vai para uma guerra civil, onde a gente vai lutar contra todo mundo, cara. Todo mundo. A gente vai ficar sozinho aqui. Exposição a gente tem. As táticas e estratégias também eu tenho aqui como passar para vocês. E tem um monte de gente para ajudar a liderar nisso aí. Tem um monte de gente que, por falta de opção, vai ter que ir para as ruas lutar. Porque não vai sobrar nada para ele. A não ser opressão, a não ser repressão, a não ser a miséria. A não ser a perseguição, a censura. Então, ele não vai ter como não lutar. Só que olha só a nossa situação, cara. A gente vai ter que enfrentar todo mundo. Essa caralhada de zumbis, né? Os fascistas que tem nas ruas aí. Para as vezes mais assanhados, vindo para cima, se achando que alguém vai passar um pano para eles em cima. Vai ter lá o presidente da República com um bando de militar corrupto. Daquela elite oculta, que inclui maçonaria e outros grupos. E também vai ter um monte de congressista safado, que não vai querer abrir mão do poder. Ou vai querer se aproveitar da oportunidade para pagar de novos líderes da democracia. E manipular a situação e continuar no esquema. Roubando, desestruturando, manipulando. É isso que eles vão fazer. Então, não dá para sustentar ninguém. Não dá para você apoiar nenhum desses lados. A gente vai ter que atropelar todo mundo, cara. Começando aqui pelas ruas, o neofascista comum, o seu vizinho, o seu amigo do Facebook, o tiozão do Zap, o seu tio, meia boca lá, que gosta de defender o mito. A sua tia vadia, igual de fofoca. Todo mundo lá torcendo pelo Bolsonaro. Vai ter que começar atropelando esses. Para esses, a gente já tem um estoque de álcool em gel aqui. Um monte de corda e munição. Dá. Quando for para enfrentar o exército, aquela cúpula doutrinada, mais aquele ovo da sertão de chocado, que são os militares. Quando eu digo militares, eu estou falando já da polícia militar. Que também gostam da oportunidade de subir ao poder. Estão vendo a situação. Aquela polícia militar neofascista, que é contra o povo. Que agora está se voltando até contra os seus próprios donos, seus governadores e tal. Está vendo a oportunidade de se juntar, por exemplo, ao governo federal e ganhar muito mais força e ficar no comando de tudo. Antes a gente tinha a bancada da bala, hoje a gente tinha a bancada da farda. Isso é o ovo da serpente. A militância burra, neofascista. Mas esses militares que têm as armas e o treinamento na mão, têm uma estrutura de poder de repressão na mão, prontos para usar contra a população e não contra os governantes. E tem também lá os militares da alta culpa com inteligência, para monitorar, rastrear, te perseguir. Tem até uma justiça paralela que eles vão criar em caso de golpe. Eles vão derrubar o STS, criar uma junta militar de justiça. E aí, cara, esquece justiça real. Vai ficar muito pior do que essa aristocrática que a gente tem aqui. Vai ficar uma justiça ainda mais, como eu posso dizer, corporativa. A gente tem um presidente bizarro no comando e quer que você morra, desde que preserve lá os direitos da elite. E também tem um monte de corrupto que vai querer pagar de liderança agora para se aproveitar depois. Então, cara, eu... Eu acho que a gente já passou do ponto de ir para a rua pedir revolução. Ninguém pede revolução. A gente vai ter que ir causar revolução. Provocar o caos e colocar fogo em tudo. Em tudo. Literalmente em tudo. Infelizmente. Como diz o presidente otário, aí vai morrer muita gente. Mas a gente espera que morra deles. A gente tem que se preparar para isso, cara. Porque eu não vejo outra oportunidade. Eu não vejo outra linha de ação. E vai ser difícil. Como eu estou falando para vocês, vai ser muita gente contra a gente aqui, cara. Valeu.